Tentei fugir de ti, tentei te esquecer Tentei arrancar você de mim, mas enfim, não deu Tentei trancar meu coração e ser contrário a essa paixão Tentei apenas sobreviver sem você, mas não deu, não deu, não deu Doeu demais ver você partir, doeu demais em mim Tá doendo demais essa solidão, volta pro meu coração